Então, muito obrigado por estarem aqui. Eu estou a falar português porque eu não falo espanhol, mas vocês falem uma com a outra, por favor, à vossa vontade. Pronto, e a ideia é um bocado vocês trocarem impressões sobre o vosso trabalho, aproveitarem esta oportunidade para fazer as perguntas de uma outra e discutirem os temas que vos interessam, vocês costumam pensar nos vossos contextos e aproveitarem para falar um bocadinho sobre o vosso trabalho. Eu estou aqui para moderar, essa conversa morrer, porque desconfio que não vai acontecer, para lançar o tópico, e pronto. Então, para quem quiser começar, vou falar sobre um tema desses. Muito bem. Vamos a nos conhecermos. Puedo começar eu porque estás mais confortável? Obrigada. Então, tu trabalhas e... não, não é trabalhar. Tu diriges esta asociación de Dam Removal Europe, que já tem alguns anos de atividade, e gostaria de saber como isso aconteceu e o que vocês fazem no seu dia a dia. Muito bem. Vamos a ver. Eu realmente trabalho para o Wolfish Migration Foundation, a Fundação Mundial da Migração dos Peixes. E, bom, o fundador do nosso trabalho e eu escrevemos uma proposta para começar um movimento que se chama Dam Removal Europe, Demolicão de Presas Europa. E tivemos a sorte de ter financiamento completa, graças ao Damo de Paises Bajos. E começamos em 2016. É uma espécie de projeto-movimento. E o que estamos tentando fazer com isso? Bem, há quase 10 anos, quando eu estudiava nos Estados Unidos, e é onde conheci a Hermann Waringen, meu fundador, meu jefe, nos quedamos impressionados de todas as barreiras que estavam morrendo na Europa, por aquel entonces, mais de 1.200, toda a legislación que havia, as políticas, os cursos de entrenamento, financiación, tudo isto para recuperar os ríos. Entre outras coisas, também por tema de Seguridade Civil, por tema de evitar colapsos de presas nos anos 70 nos Estados Unidos passaram muitíssimo, morreu muita gente. E também por tema econômico, que isso se fala um pouco, porque nos Estados Unidos, se tu és propietário de uma empresa, estás obrigado a passar umas inspecciones anuales, cada dois anos, cada cinco, dependendo de como está catalogada a tua empresa, e isso te custa dinheiro, passar as inspecciones e fazer as reparações, custa dinheiro. Então, se a tua empresa não te está dando benefício econômico, é muito mais barato demolerla. Por isso estão demolindo também muitas empresas nos Estados Unidos. E a Hermann e eu nos quedamos e dizemos, e dizemos, o que está acontecendo na Europa? Estamos demolindo empresas ou não? Porque nós temos na Europa o maior número de empresas do mundo, e então escrevemos esta proposta de projeto, nos a financiaram e em 2016 começamos a investigar, e para nossa surpresa descobrimos que só cinco países, a França, a França, a Finlandia, a Sueça e o Reino Unido. Só com essas, recopilamos mais de cinco mil barreras demolidas nos últimos 20 ou 30 anos. E dizemos, mas, como é possível que ninguém esteja falando disso? Ninguém está compartilhando toda essa informação? Quem está pagando essas demorções? Por quê? Quais são os benefícios? Há benefícios. Então, começamos a recopilar toda essa informação, e decidimos que isso tínhamos que compartilhar. Criamos a página web, que é o ponto de informação mais grande da Europa e do mundo, em quanto à recopilação de dados e informação sobre tal remodos, sobre demorções de empresas. Começamos a organizar seminários internacionais e nacionais, com expertos, com expertos de governo, de alcaldes, engenheiros civiles, ONGs, deportistas, todos, businessmen, de todos. Para começar a falar disso, por quê? Estes países estavam demorando as presas. E então, depois de cinco anos, é incrível. Tudo o que se conseguiu, o movimento está sendo cada vez mais grande. E, de fato, em 2019, criamos o primeiro policy report, ou seja, o primeiro informe de políticas de demoração de presas de Europa, recopilando os melhores casos, e os mostramos na Comissão Europeia, para pressionar de que isto era necessário. Era muito difícil pressionar de que isto era necessário quando ainda não se sabia, isto é claro, o número de barreiras que há na Europa. E que isso era completamente desconocido. Nadie o sabia. Os cientificos tinham ideia, mas não sabia o número. Mas graças ao projeto, que a mesma vez começamos em 2016, no Horizonte 2020, que é um projeto 100% financiado por a União Europeia, com 20 partners, com 20 socios, durante 4 anos, de muitas coisas que investigamos, criamos o primeiro atlas pan-europeo das barreiras que há na Europa, as que se conhecem. E isto publicamos em diciembre do ano passado, por primeira vez na história se supo que temos mais de 1.200.000 barreiras, mínimo. É verdade que o inventário só chegou a 629.000 barreiras, mas os inventários de muitos países estão muito incompletos. Então, temos uma estimação muito boa, e mínimo temos 1.2 milhões. Então, claro, quando já os políticos, os managers, todo mundo já tem esta informação, e já sabes, o nível de fragmentação tão brutal que há, a dimensão do problema, é quando já se dão conta de que tem que fazer algo. E graças a isso, é porque a Comissão Europeia, em maio de 2020, na European Union by Diversity Strategy, na Estrategia de Rio de Janeiro 2030, aí é a primeira vez que a Comissão Europeia, por primeira vez, temos que começar a diminuir obstáculos. e pôs o objetivo de que, por menos, deveríamos conectar 25.000 km de Rio. Aí foi a primeira vez. E isto é só o começo, há muito por fazer. E eu acho que, se temos a legislação que ajude a fazer o marco jurídico de estas actividades, tudo seria mais fácil. Porque a grande dificuldade que eu veo aqui em Portugal, é que não sabemos exatamente quem são os responsáveis de remover os obstáculos. Porque há alguns obstáculos, que são muito antigos, não estamos falando somente de presas para a produção hidroeléctrica, as grandes presas. Esas sim sabemos quem são os dueños, porque são concesionadas por o Estado. Bom, isso se conhece. São as empresas de energia renovável e essas sim têm que ser responsáveis por o que eles fizeram. Mas, em muitos casos, são pequenas presas, que, ainda que sejam pequenas, são muitas e também prejudicam a possibilidade de migração dos peças. E não somente, os obstáculos têm outros impactos medioambientais, como, por exemplo, o fluxo da arena, que não chega às playas. E por isso, nós estamos perdendo em Portugal muitos metros de costa todos os anos. E tem que fazer o que nós chamamos de alimentação de playas, que é uma atividade que sabe muito caro e tem outros impactos. Porque tem que sacar a arena dos ríos para colocar ela nas playas. É muito complicado e dispendioso, e também tem impactos. Então, há muitas pequenas e medias barreras, algumas das quais não estão sendo utilizadas. E é quanto a essas barreras, que nós temos a principal dificuldade de saber quais são os responsáveis. Porque a responsabilidade conlleva um coste. ao remover uma barrera, tem que fazer com todos os cuidados. Tem que fazer um estudo de impacto medioambiental. Porque remover uma barrera de um rio, para dar novamente a conectividade ao rio, é algo que pode causar indiretamente outros efectos indeseados. Aunque seja, ao final, tudo é mais beneficioso, é benéfico para o meio ambiente. Mas, por exemplo, quando temos especies invasoras nos rios, por exemplo, peças, temos muitos peças invasores, se removemos o obstáculo e o peça está delimitado entre dois pequenos obstáculos, então, ele vai contaminar todo o rio, desde a nascimento até o mar, até a delta, até a boca do rio. A boca do rio. Sim, até a boca do rio. Então, isso tem que estudiar. E os estudos, por suposto, têm um coste também. Então, não é somente o coste da engenharia civil, de sacar todo o material de cemento que está lá, é também toda a burocracia dos estudos que tem que fazer antes disso. E, bom, isto é difícil de... É necessário vontade política. Voluntar política. Alguém que, em seu mandato, decida que tem que fazer isso e que renaturalize os estudos. E isso ocorre porque está... Não responsabilização. Porque não é claro da legislatura que o valor jurídico da conectividade fluvial, o que nós chamamos de conectividade fluvial, ou seja, a possibilidade de que a água e as especiais fluam desde a nasciente até a boca do rio, seja desde arriba até abaixo, seja ao revés. Porque há peças que, para reproducirse, têm que irse até abaixo. Então, é uma conectividade de dois vías, para abaixo e para abaixo. E isto, os obstáculos o impiden. E se nós leímos a legislatura, seja a legislatura de estudos de impacto medioambiental, seja a legislatura do água, toda a legislatura está mais focada na qualidade do água e a quantidade do água. Calidade para o abastecimento humano, para que tenhamos água de boa calidad em nossos hogares, e quantidade para as actividades económicas, que são fundamentais, como a agricultura, por exemplo. E agora se fala muito, todos os veranos, se fala do mesmo, que é que os embalses são reservatórios de água para apagar os fogos, quando temos fogos. Então, isso é um argumento que a gente é muito sensível a isso. E se removemos os obstáculos, isso deixa de existir. Tendríamos que fazer outro sistema, claro. Mas, como eu disse, a legislatura de águas, que é relativamente boa, é uma transposição bastante completa da Directiva Quadro do Agua, da Directiva Europeia, não está muito focada no ciclo hidrológico. É a dizer, se mira aos rios como algo de estático, que tem água e que tem peces, e tem que, bom, protegerlo todo um pouco, mas não há percepção de que a água dos rios só está lá, porque há lluvia, e a lluvia pode infiltrarse no suelo. E, depois, como não temos esta percepção, autorizamos atividades que resultam na impermeabilização do suelo, do Soil Sealing. Atividades de construção de estradas, atividades de urbanização, e toda esta expansão humana e urbana faz com que não temos áreas onde há infiltração de água. E, depois, os outros... Como se dizem? Napas freáticas. Ah, acuíferos. O acuífero, sim. O acuífero, sim. Isso. Os acuíferos começam a secar, e depois temos escasez de água, e, bom, todos esses problemas, a gente não os asocia uns aos outros. Não se vê que para proteger um rio, não se pode proteger somente o curso do rio. Tem que proteger todo o ciclo hidrológico. E o ciclo hidrológico faz parte do suelo também. O suelo é muito importante. A vegetação, por evapotransporação da vegetação, por detenção do suelo quando há luvia. Bom, tudo isso é um ciclo. E o direito não protege o ciclo hidrológico. Só protege os rios como se fossem reservatórios de água e de peças, como se fossem tanques, piscinas, algo assim. Mas não. O rio é dinâmico e tem que proteger todo o ciclo se queremos continuar a ter água no rio. E, por isso, o seu trabalho é muito importante. Me gostaria saber quais retos tenéis quando fazeis a sua atividade de sensibilização das autoridades e dos agentes econômicos com quem lidais. Pois, a ver, os retos mais complicados, um deles, eu acho, é a posição social. E é curioso porque em outras partes do mundo estão muito sensibilizados com a grande importância que são os rios, que são as artérias de nossos ecosistemas, que se isso o bloqueas e colapsa, colapsa tudo, e tu te vas a Brasil, te vas a Laos, a Vietnã, que eles o sabem. Mas nós já na Europa estamos tão desconectados do rio, o água como que saem do rio, do rio, que já não somos conscientes dos impactos tão tremendos das represas. De fato, quando falamos sobre a demolição das represas, tem sempre uma reação do público, da gente, muito negativa, e dizem, mas por que? Se te molestes a presa, estás desperdiciando o água. Sim, é verdade. É isso que passa na Espanha, passa na França, passa na Europa, menos na Finlândia. Agora comentarei Finlândia porque é curioso, senão finlândia não. Então, é difícil nesse aspecto, mas precisamos colocar muito esforço em informação. O que acontece? Que esse esforço em informar a população, a ter a vida informada nos colegios, as famílias, e isso é um esforço que tem que fazer desde o governo. E claro, normalmente, os governos, geralmente, que estão sobrepasados do trabalho, normalmente não têm budget, não têm financiamento para essas coisas, é o último, é o último. Então, não... Ninguém tem cuidado em fazer esse trabalho. E é muito importante, porque, ademais, quando tens a oportunidade, a pequena oportunidade, de falar cinco minutos com a gente e explicárselo, normalmente, a resposta, a reação, perdão, é muito positiva. Porque tu dizes, tu lhes dizes, claro, claro que precisamos presas. Já quando explicas que não se tira o água e não é um desecho, mas o que o pico do água, que é importantíssimo, porque se põe uma presa, estás bloqueando nutrientes, aguas abaixo, estás bloqueando sedimentos, estás causando erosão, não se recargan os acuíferos, não se regeneram as playas, depois tens de colocar muito dinheiro para regenerar essas playas, em vez de colocar esse dinheiro em saúde, e em educación e outras coisas, e isso que seja sostenível, autosostenível, que não te cueste dinheiro. Quando explicas tudo isso, te dizes, mas também precisamos de água, claro que sim que precisamos de água, e não pretendemos que vayamos com um cubo desde a nossa casa e o lenhemos no rio, essa não é a questão. A questão é a seguinte, e isso é super importante, que todo mundo me conhece. E me encanta poner este exemplo. As radiologias, as radiografias, os rayos X. Hace mais de um século, se descobriu os rayos X. Quando se descobriu, que houve uma aplicação sanitaria, com uma panacea, com uma maravilha, Deus, sabemos onde está a bala clavada, onde está o hueso roto. E as radiografias, sem nenhum tipo de proteção, minutos e horas, a bala clavada, muitos anos depois, se descobriu que eram cancerígenas, que eram muito meninas para a saúde humana. Minha pergunta é, 100 anos depois, temos deixado de usar os rayos X? Não nos temos deixado de usar. Mas, o utilizamos igual. Não, de fato, se agora vamos a um hospital, e nos faz uma radiografia, como no ano 1910, estaríamos horrorizados, dizendo, Deus meu, claro que não. Mas, o utilizamos, menos de um segundo, e somente quando é necessário. Isto é exatamente o que temos que fazer com as represas. E isto é a situação agora mesmo no siglo XXI. Seguimos gestionando e utilizando as represas como há 150 anos. Isto é inaceptável por os impactos tão negativos que temos. Temos que deixar de utilizar as represas? Não. Mas temos que minimizá-las, as que vamos a utilizar, as que têm que ser multiusos, para muitas coisas, têm que estar localizadas em zonas que tenham o mesmo impacto possível. Isto é muito fácil de entender. É o mesmo se eu te bloqueo, te põe um tapão em tua arteria, que é uma vena do dedo no meñique. Não. Aqui te vas a... Se te põe aqui, te vas a morir automáticamente a segundos. Aqui não. Aqui não. Aqui podes viver. Se te amputan e te quitan o dedo, podes viver. Ou sem uma mão. Pois nos ríos é o mesmo. É que não há diferença. A diferença é que a velocidade de reação do corpo humano é instantânea, e a de todo um sistema de um rio, que tardam décadas e ríos. E não o vemos. Então, nos hemos olvidado, porque isso não o vemos. Tendíamos que traer nosso tatarabuelo para que nos contasse como era um rio sano. Como é. Nós pensamos que os ríos que temos são normales, e estão feitos polvo. Isso é uma expressão española. Estão em muito mal estado. Não somos conscientes porque não temos películas de há 200 e 300 anos de como era um rio. Então, isso é um dos maiores retos. Esta posição social é muito difícil. Porque se tivéssemos esse apoio social, então os governos seriam mais activos. E a Finlandia fez uma estratégia, uma campanha de comunicação maravilhosa, há uns anos, e é o único país da Europa onde mais do 70% da população está de acordo e favor com que tem que demoler esses obstáculos dos rios para recuperá-los. Isso não se vê em Europa. Em Europa, menos de 10%, menos de 5%, acho que é difícil. Eu, quanto à questão da comunicação, tenho uma ideia muito clara. Tem estudos da Comissão Europeia sobre técnicas de comunicação que dizem que a população vai aceitar ou acreditar a informação que é passada, dependendo de quem é o intercomunicador, ou quem transmite essa informação. E segundo esses estudos da Comissão Europeia, os cidadãos não creem nos políticos. Não creem nos ativistas. É verdade. É verdade. Quem creem, não creem muito nos periodistas, mas vem abaixo. Quem creem nos cidadãos? Creem um pouco nos cientistas, nos cientificos. Creem nos professores, quando a informação é transmitida na escola, aos filhos, e os filhos em casa dizem, meu professor disse isso. E creem nos médicos também. Então, o que nós temos que fazer, nós que somos, nós que somos, nós somos sativistas, outros somos juristas como eu, é encontrar os canais de comunicação adequados para chegar à população. Porque a população, está harta de ser engaçada. Porque, por toda a política, os fake news, tudo já nos deixa um pouco sospechosos, quando ouvimos nova informação. E isto é novo, dizer que os obstáculos que causam são daíos para os rios, para os ecosistemas e para nós mesmos. Porque a calidad do água decrece. Os problemas ambientais causados por os obstáculos são, em regra geral, maiores que os benefícios, em regra geral. Claro que há excepções e tem que ser parcimoniosos na utilização desta técnica de construção dos obstáculos. Mas, se a gente está sospechosa de se é verdade ou não, tem que utilizar os canais correctos e falar a língua que a gente entende. Então, um linguagem científico muito hermético, falando das espécies dos rios, que têm uns nomes estranhos, e, bom, falando disso, da conectividade fluvial que nós utilizamos, a expressão que nos parece muito evidente, suena raro, sim. Então, tem que utilizar o linguagem correto e tem que utilizar os canais de comunicação que são mais adequados e os comunicadores que transmitem melhor. Então, isto poderia passar, por exemplo, por uma revisão dos manuales nas escolas. Isto seria muito importante, porque, assim como já estamos tenendo resultados das políticas de reciclaje, que são os filhos que, em casa, ensinam a seus pais como se faz a separação dos desechos, o mesmo pode acontecer com os rios. Porque é verdade que há essa paradoca social, que a gente gosta do que chamamos em Portugal os espejos de água. Um espejo de água é o que faz um embalse. Quando construímos um obstáculo, tem um lago. E esse lago a gente encanta. E a Espanha também. Sim. A água parada é algo que encanta a gente, mas a água parada é uma água muerta, porque não há oxigenação, não há renovação, não há vida. Mas a gente gosta disso. E não estão atentos aos pormenores, que é, por exemplo, que ao borde dos embalses, tudo está morto, porque o rio sube e baixa, e depois tem que cortar a madeira para preservar a qualidade do água, se é para abastecimento. E, bom, há uma faca que está morta, e, bom, isso não é bonito, porque um rio que é natural, tem uma vegetação ao redor, que é importante refugio para a migração de especies. São corredores psicológicos, os rios, e estão protegidos jurídicamente enquanto corredores ecológicos. Mas estes rios que estão parados e que são pequenos lagos de um ao outro, não são lagos artificiales, por suposto, e com água sem qualidade. Porque depois se acumula todas as poluções, porque ainda a gente segue producendo água residual, isso é normal, e há sistemas de tratamento de águas residuales, mas há accidentes, e há excesso de ploviosidade por vezes, e tem que gerir os sistemas, e por vezes há fluxo de águas residuales aos rios. E se é um rio livre, então as águas residuales se dispersam por o rio. Se é um rio estagnado, então não há maneira de reciclar. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Porque, na Espanha, já temos quase 30 anos demolindo os obstáculos. Por nossa legislação. A nossa legislação, basicamente, diz que, quando você construiu uma presa ou um azul, você tem uma licença de uso, e quando essa licença de uso caduca, você tem que demolir e quitar os obstáculos, e deixar o rio como está. Isso passa em poucos países da Europa, por exemplo, na Áustria também. Digo uma coisa, não temos feito caso da legislação. E realmente, há sido esses últimos anos que quem está levando a cabo essas demolicões, mas antes, a gente realmente deixava esses obstáculos aí, e a administração não ia atrás para dizer, não, não, isso você tem que demoler, você tem que custear, você tem que pagar. E a pergunta é, como, em Portugal, como se poderia levar isso a cabo, começar a demoler os obstáculos? Como podemos chegar a isso? Sim, bom, isso que dizes, da responsabilidade do proprietário do obstáculo, é algo que, em princípio está previsto na legislação, mas é a legislação mais recente, da legislação sobre estudos de impacto medioambiental. Ocurre que, em Portugal, muitos dos obstáculos são antigos, são anteriores à legislação sobre estudos de impacto medioambiental, e só agora se exige que seja feito um estudo de ciclo de vida, é a dizer, o impacto medioambiental da construção do obstáculo, o impacto medioambiental do funcionamento, ou da explotação do embalo, e, depois, do impacto medioambiental da remoção, da demolicão. Mas na legislação mais antiga, isso não existia. Então, o que dizem que há uma concessão ou uma licença para utilização, construção e utilização desse obstáculo, e, depois, tem um prazo. Nós não tínhamos isso, não tínhamos prazo. Muitos dos obstáculos foram construídos sem licença, os mais pequenos, por suposto. Mas agora, quando se faz um estudo de impacto medioambiental, já se exige que se estabeleçam as medidas que se deben adotar ao final do ciclo de vida. Mas há muitos embalses que foram construídos sem ter um prazo de validade. Ou seja, não está previsto o final de vida disso, como se pudesse funcionar eternamente. E não, não podem, porque o cemento se agrada com o tempo, há pequenas fisuras que surgem porque há movimentos tectônicos, é normal. E, por uma questão, como disse, de proteção civil, de segurança da população, tem que olhar isso. Mas não, não se fazia antigamente. Então, agora, que teria que fazer? Pois, desde o ponto de vista, que sou jurista, nos falta legislação que faça o marco jurídico da remoção dos obstáculos. Não temos. Então, se não há um acordo entre os diferentes partidos, ou se um governo não assume isso como um objetivo político, não temos lei. Então, a maneira que foi encontrada por alguns grupos ambientais em Portugal, foi dar início a uma iniciativa legislativa dos cidadãos. Isto é uma possibilidade que está prevista em nossa Constituição. Quando quem tem o poder legislativo, que é o parlamento ou o governo, não propõe a legislação que os cidadãos creem que é importante proponer, pode, um grupo alargado de cidadãos, propõe essa legislação ao parlamento. Isto exige que existam firmas, os subscritores da peticão têm que juntar-se, apresentar uma proposta legislativa e, depois, recorrer as firmas que são necessárias, que são 20 mil. Isso foi feito em Portugal por uma asociação, a Associação Geota, o grupo de estudos para o ordenamento do território e do ambiente, que apresentou no parlamento, já foi ano passado, uma proposta de legislação que se chama para a conectividade fluvial. Isto é resultado de uma atividade que foi desenvolvida há alguns anos por um subgrupo de Geota, o subgrupo de Ríos Libres, e que tem muitos apoios na sociedade civil, e que propõe uma legislação que faz relação entre a legislação que já existe, que é sobre água, sobre estudos de impacto medioambiental, sobre planos, planos de ordenamento do território e outros planos estratégicos, como, por exemplo, dos planos de irrigação e a nova legislação que é proposta. É a dizer, a nova lei não surge no vazio. A nova lei se relaciona, se lê os artigos da lei, se relaciona de uma maneira harmoniosa com a legislação que agora existe, fazendo as conexões, as fuentes que são necessárias com a legislação que existe. Então, se isso chega a ser aprobado pelo parlamento, teríamos uma lei que se integraria harmoniosamente e que, também, obrigaria as autoridades públicas a fazer, um, o mapeamento dos obstáculos, é a dizer, quais são os obstáculos, de que tipologias estão sendo utilizadas ou abandonadas, onde estão e quem poderia ser responsável por devolê-los. Se não há um responsável, e muitas vezes, efectivamente, nos obstáculos que estão abandonados não há um responsável, então, em Portugal, os medios, temos os fundos e a responsabilidade para isso. Me refiro, por suposto, ao Fondo Medio Ambiental. O Fondo Ambiental, em Portugal, pode ser afetado a este tipo de atividades, quando não existe um responsável para remover esses obstáculos. Também para outras coisas, para intervenção, para limpar os rios. Bom, há muitas atividades que podem mobilizar esses fundos, e devem fazer, porque acumular o dinheiro sem utilizar, eu acho que é criminoso em termos ambientais, porque o dinheiro guardado não faz bem ao ambiente, e tem que usar de melhor maneira. Mas isso é válido só para os obstáculos quando não se pode identificar o responsável. Porque se há um responsável, e isto tem ocorrido na Espanha, tem que ser, tem que responsabilizar. Aunque não este claramente na licença ou na concessão de utilização, o princípio do poluidor pagador, diz que se você tem beneficiado de isso durante uma multidão de anos, tem que agora assumir as consequências e beneficiar a toda a comunidade, renaturalizando o rio e devolvendo o rio à população. Mas eu te digo uma coisa, e o que a lei de España ou da Austria é maravilhosa, não se foi fechado e de fato temos cientos de milhas em Spanhas, não em Espanha, não, em Europa milhas de empresas que os proprietários, embora ainda estão em vida não se fazem responsáveis no final da responsabilidade, se revirte o Estado, e de fato a maioria das demorações que se foram fechados até agora, as ele o Estado, os han pagaram todos os contribuintes os tax payers os pagadores de imposto nós, é verdade e isso é verdade isso se passa na maioria das vezes ou seja, não, eu acho que por quê? Porque não se há chegado a tempo, porque não se há aplicado, eu acho a lei corretamente, se há ido deixando se há ignorado e agora vemos as orejas ao longo, como dizemos, em Espanha e então, agora, tem que fazer as coisas e não, não estão os proprietários, ou foram desaparecidos ou não estão no background ou não estão sem dinheiro, não não têm, não se ferraram e então já, pois, não se responsabilizam Sim, mas em nosso caso, em situações de essas, eu acho que poderíamos dizer que isso é uma ajuda do Estado que é contrário ao direito europeu da concorrência. Se o Estado ajuda a uma entidade que ainda existe a fazer algo que é sua responsabilidade indiretamente, isso é uma ajuda do Estado que é uma violação do direito da concorrência. Mas, eu acho que ainda assim, está um pouco mais avançado que nós. Agora, o que poderia ajudar seja em Espanha, seja em Portugal, é uma ideia que também é um projeto que tem múltiplos associados, entre os quais Geota e também o Centro de Estudios de Derecho do Ordenamento, Urbanismo e Medio Ambiente da Universidade de Coimbra, é a ideia de criar um proveedor dos rios, como se fosse um ombudsman, é a dizer, alguém que é responsável e que pode receber as queixas, as notificações, as informações sobre as actividades ilegais que se levam a cabo nos rios ou que não se realizam nos rios, é a dizer, por acção ou por omissão. Se existisse um ombudsman, eu acho que tudo seria diferente, porque o marco jurídico não existe, mas é possível, com uma interpretação correta da legislação que existe, exigirle isso. E nós, em Portugal, já temos alguns exemplos, por exemplo, o proveedor dos rios no município de Lisboa, é alguém que recebe informações sobre malos tratos, sobre problemas de animais na cidade. Então, por que não um proveedor dos rios? Mas essa figura, essa figura, é pública, privada, é ONG, é como... Isso é algo que ainda está sendo discutido, nos gostaria muito que fosse uma entidade pública, uma entidade independente, nós temos um proveedor de justiça, outros países têm proveedores para as generações futuras, por exemplo, por que não? Um proveedor público de os rios, por que os rios são um milho público, os rios não são apropriados, fazem parte do domínio público, fluvial, em Portugal. Então, o bom funcionamento dos rios é de interesse público e quando existem interessados em utilizar os rios, sobretudo, quando é uma utilização privativa, isto é o que diz a lei sobre a titularidade do domínio hídrico, se é uma utilização privativa, então, essa utilização não pode prejudicar o bem comum e a existência de um proveedor de os rios que seja público na dependência, por exemplo, do Parlamento, igual que ocorre com os proveedores de justiça, poderia permitir dar voz a quem não tem voz, que são os rios. Na União Europeia existe um ombudsman, um proveedor europeu, para que os cidadãos podam quejarse directamente do mal funcionamento da administração europeia. aqui seria o mesmo. Mas isso não seria como uma espécie de escala, não me lembro do nome em espanhol, mas da figura em Espanha de como o guarda fluvial, o policial dos rios, o guarda fluvial que os há, que são parte da administração, parte das congregações hidrográficas, é algo parecido, porque, no final, tem esse problema de que dependem dos presupostos que tem, e, no final, há um cada milha hectáreas, então, não te faz o serviço, claro, não é exatamente o mesmo, o guarda rios, os guardas fluviales que existem, têm uma responsabilidade por uma parte de um rio, e reportam heróicamente as entidades de que dependem, e, no caso do proveedor, ele seria de âmbito nacional, ou, eventualmente, por vacia hidrográfica, ou um proveedor por vacia hidrográfica, e, não têm competências os proveedores para fiscalizar os rios, não têm atividade no terreno como os guardas rios, simplesmente, recebem, van, comunicações, informações de os cidadãos, de as empresas, de as asociações, e, incluso, de entidades públicas que não têm competências sobre os rios, mas que têm tenido conhecimento de alguma atividade que seja ilegal. Então, eles são somente os receptores de essas informações e, depois, têm poder para comunicar com diferentes entidades que essas que têm competência, sejam entidades policiales, por se são atividades criminosas, ou com outras atividades. Então, isto seria uma entidade, uma figura que poderia ajudar outras entidades, como, por exemplo, o CECNA, que é o Servicio de Policía do Medio Ambiente, que não tem capacidade de recursos humanos e capacidade financeira de fazer uma fiscalização sistemática em todo o território de Portugal e em todos os rios portugueses, mas, se existisse uma entidade que pudesse receber e filtrar, por suposto, filtrar as informações que recebe e orientá-las para as entidades competentes, porque, em alguns casos, são atividades ilegais de entidades que estão devidamente licenciadas, que têm uma licença, então, só tem que fiscalizar a licença e isso seriam as comisiones de coordenación, por exemplo, que poderiam hacerlo. Em outros casos, são atividades de extracção ilegal, por exemplo, de arena ou algumas atividades ilegais, isso seria de natureza criminal. Então, seria a entidade que poderia filtrar e mirar o que é importante, em alguns casos, inclusivamente, poderia fazer propostas de legislación, quando vea que há uma lacuna jurídica, quando vea que os problemas que surgen são porque não há um reglamento ou não há uma lei. Então, isso nos parece que seria muito importante porque há muita gente disponível para fazer atividades, como se fosse um guarda-ríos informado. A gente que vai fazer um pícnic ou passear junto ao rio ou passear de canoa pode ver muita coisa e se estão muito sensibilizados para os problemas dos rios, gostaria de ter um interlocutor, alguém com quem falar e dizer hemos visto isto, é uma adaptação ilegal, é um desecho ilegal de reciclados no rio, tem que mirar o que se passa. Então, nos parece que isto seria uma proposta muito interessante, sem custos, porque seria simplesmente uma pessoa com uma formação ou um equipe, porque, por ombudsman não são pessoas singulares, têm todo um equipe que nos ajuda e que tem, por suposto, que ser interdisciplinário. E uma pergunta, porque estes últimos dois anos se han publicado um tono de informes diferentes, como o 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 planeta vivo dos especiais migratorios, por exemplo, no ano passado, onde se mostra e se prueba que na Europa nos últimos 50 anos baixa o número de abundância de peces migratorios, no Europa 93%, no 93%, no biodiversidade. Estos números que saem en outros informes tan alarmantes, é tú que eres experta en lei de biodiversidade, isto non se pode utilizar como herramienta para hacer algo inminente e reaccionar, é que parece que impresión, que non sei moito de política ni de legislación ni estudo en todo mundo, pero claro, aquí os científicos já están empezando a probar uns números realmente dramáticos e parece que non se hace nada, esa é minha impresión, é verdade que sí que desde la Comisión Europea sí que veo que é lento pero que sí que empiezan a haber estrategias como una estrategia de diversidad y ahora se está trabajando en una nueva ley que se publicará creo que el año que viene la nueva ley de restauración pero a nivel nacional hay que hacer algo ¿no? digo sí bueno lo que dices es decir utilizar los números del decrésimo de biodiversidad para exigir de las autoridades alguna actividad de protección más efectiva es algo que puede decorrir de la ley en nuestro caso en Portugal la ley de bases de impacto medioambiental que es una framework law tiene un principio que es el principio del conocimiento y de la ciencia y que dice que todas las políticas deben ser baseadas en datos científicos y en el conocimiento entonces con base en ese artículo y relacionado por supuesto con el artículo 66 de nuestra constitución que impone al Estado y a los ciudadanos el deber de proteger el medioambiente podríamos sí exigir y decir que hay un déficit de implementación constitucional porque la constitución impone eso si miramos a los documentos supranacionales europeos y también de Naciones Unidas lo que vemos es que también hay un apelo a la ciencia es decir la ciencia debe ser utilizada por los decision makers por los gobernantes cuando tienen que tomar decisiones entonces lo que tú dices es que no podemos ficar dependentes de la iniciativa política de que políticamente les interese presentar como resultados una actividad de protección del medioambiente cuando sea un partido verde o un gobierno que sea un poquito más verde no no podemos simplemente dejar que eso dependa de la política el impulso legislativo debe depender también de los datos científicos y si los datos son evidentes como los que has mencionado no podemos dejar de tener consecuencias jurídicas ahora si esas consecuencias jurídicas no son asumidas al simplemente enseñar los datos por los gobiernos y por las administraciones si no son asumidas pues tenemos como siempre que recupivan los tribunales los tribunales existen para eso para declarar que una inactividad de un gobierno una omisión legislativa es ilegal es inconstitucional porque se debería estar haciendo algo y lo que se está haciendo es insuficiente puedo decir que recientemente en este año en marzo de este año en el tribunal constitucional alemán se ha declarado la inconstitucionalidad parcial de la ley del clima porque es insuficiente en la protección del clima y como han los jueces llegado a esta conclusión de que la ley es inconstitucional porque no protege suficientemente el clima es porque los niveles de protección es decir la reducción de emisiones que está prevista hasta 2030 y luego hasta 2050 no permite alcanzar en un plazo que sea razonable las metas de reducción que han sido asumidas internacionalmente entonces el razonamiento del tribunal es que si ahora no hacemos lo que tenemos que hacer nuestros hijos y nuestros nietos van a ser excesivamente onerados van a sufrir restricciones desproporcionales e injustas de su derecho a movilidad de su derecho a crecerse de su derecho a iluminarse de su derecho a alimentación adecuada porque porque cuando lleguemos al 2050 ya no podremos ni utilizar un automóvil ya no podremos comer algo que ha sido producido en una estufa aquecido artificialmente porque si no no alcanzamos entonces lo que dicen es por una cuestión de justicia para con las generaciones futuras esta ley es inconstitucional entonces lo mismo podríamos decir para los ríos si no hacemos algo ahora serán las generaciones futuras que van a vivir en un ambiente que no está compatible con la salud humana con un ambiente que es peligroso para la salud pero ¿quién ha llevado a los tribunales ese caso? ya que el gobierno no está haciendo suficiente ¿quién es el que tiene que llevar a los tribunales? pueden ser las asociaciones de la sociedad civil en países como Portugal puede ser un ciudadano porque nosotros tenemos la ley de acción popular la ley de acción popular permite que cualquier persona pueda recurrir al tribunal para defender un interés difuso como nosotros decimos que es el interés medioambiental que es de todos pero no todos los países tienen acción popular acción populares entonces tendría que ser una asociación representativa de los intereses generales de los ciudadanos en este caso tendrían que ser asociaciones que tuvieran como escopo societal social la protección de los ríos probablemente a un nivel nacional en todo el país esto cambia de país a país algunos países ponen exigencias diferentes en el acceso a la justicia a los tribunales por la parte de los ONGs por ejemplo en Francia las ONGs para poder recurrir al tribunal tienen que tener una actividad de más de tres años una ONG que sea creada hoy solo en tres años podría recurrir al tribunal en otros países se exige que no tenga fondos privados que no sea financiada por entidades privadas entonces hay exigencias diferentes que no están armonizadas a nivel europeo sobre el derecho de acceder a la justicia y los estados tienen el derecho de crear condiciones en el acceso a la justicia en ese aspecto Portugal es muy generoso porque permite que cualquier asociación que se ha creado hoy mañana puede recurrir a la justicia pero claro hay otros obstáculos en el recurso a la justicia por ejemplo los costes el coste de la justicia aunque sea para las asociaciones las condiciones de la ley de acción popular son que los costes son muy reducidos los costes del tribunal pero aún así a los costes de los abogados porque hay que preparar las piezas procesuales además hay que tener pericias o sea informes de los especialistas de los expertos que tienen que hacer informes y eso cuesta dinero además cuando se recuge al tribunal no contra el gobierno pero sí contra entidades privadas por ejemplo fábricas que utilizan el agua de los ríos y que sus desechos van a parar al río si nosotros nosotros no las asociaciones ambientales si recogen al tribunal siempre tienen el riesgo de ser demandadas porque están a perjudicar la imagen de la empresa y si eso ocurre entonces ellos están perdidos porque tendrán que pagar una gran indemnización a la empresa porque han perjudicado su imagen en sí tuvimos un proceso recientemente con el bar de ríos un bar de ríos un bar de ríos un bar de ríos un bar de ríos que vive a pé de un técnico que cuida de un técnico que denunció descargas y lugares notáuticas para el facebook y las redes sociales y él tuvo un proceso de 250 mil euros a 350 mil euros ganó o sea no va a tener que pagar pero en Francia ¿está enseñando algo? sí si si el internet estaba enseñando él decía miren esto miren esto está perdido entonces no ha impedido hay una propuesta de directiva europea una propuesta de directiva europea que está en consulta pública ahora para evitar justamente lo que se llama el SLEP Strategic Litigation Against Public Participation es decir las empresas cuando ven que los activistas empiezan a apocarlo ponen un proceso para exigir una compensación esto ha ocurrido en Francia algo muy impresionante ha habido una empresa que ha sido condenada en tribunal por polución no sé de qué tipo sí atmosférico lo que sea ha habido un profesor de derecho medioambiental que ha hecho un comentario de la decisión del tribunal y lo ha publicado en una revista y él ha sido procesado por la empresa porque dijo que el profesor de derecho ambiental que mencionaba el nombre de la empresa que había sido condenada en tribunal pero el profesor en su comentario de la decisión del tribunal ponía el nombre de la empresa y ellos han dicho que eso era un prejuicio para su imagen entonces tuvimos que hacer como se hizo con la ruina de marx en portugal tuvimos que hacer un crowdfunding para soportar las despesas de contratar un abogado para defender al profesor pero vamos a ver eso es como se dice limitación de libertad de expresión eso es claramente que está prohibiendo la libertad de expresión como que no en el caso francés es evidente que sí porque la empresa había sido condenada y él estaba simplemente diciendo ha sido bien condenada en el caso portugués todavía no había decisión sobre la empresa pero estaba mostrando no lo estaba explicando o sea él no estaba explicando algo lo estaba mostrando simplemente pero había un culpable que era lo voy a decir poniendo el riesgo hay empresas una empresa de celulosis que ha tenido una situación de emisión de efluentes que estaban dentro de los límites de la licencia pero era un periodo de sequía muy grande los niveles del río estaban muy bajos entonces claro el impacto era muchísimo mayor pero y además los embases impedían que el agua fluyera naturalmente todo eso pero ellos han contestado porque han dicho que nosotros estábamos emitiendo lo que decía en la licencia no era una emisión ilegal pero hay una cláusula general en la licencia que dice que el operador debe desarrollar todas las actividades para evitar polución excesiva punto y luego los caudales que pueden emitir son estos pero la cláusula general ya obligaba a que ellos estuvieran atentos a los caudales del río y si miraban que el río llevaba poca agua pues tendrían que reducir o sea que al final era culpable unas lacunas o algo así para retención de los efluentes y luego cuando lloviera ya podrían emitirlo entonces buenas prácticas habrían impedido eso claro entonces no entiendo por qué es culpable el pobre señor no era pero es una estrategia empresarial si yo fuera una empresa que podría hacer por supuesto callarlo porque lo peor que tiene que hacer es contratar a un abogado es lo mínimo si no hace eso coge el riesgo de que el juez vea no en realidad está prejudicando la imagen de la empresa es verdad él ganó el proceso no lo tengo que pagar si pero hemos hecho un crowdfunding yo sé yo sé sí él teve preocupado teve a Felipe él até un trabajo ahora también con el juez en divulgaación acompañamos muy 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 el proceso de él bueno yo peço desculpa vamos a acabar que pena estamos abusados de tiempo gracias por la energía y participación y pronto gracias gracias después mande nos un link mande 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 sim se te te te